Salve galerinha, salve salve rapaziada do Melhor Gratino aqui pra começar mais um vlog Começando meio cedo né, 5 horas da manhã agora, na verdade o carrego começou As 3 e meia ali na capital da fofoca, que você vê, foi sendo o procedimento O que balança é o pintinho, direcionar ali o Bicado, aqui o Tardes São Lourenço do Oeste, Santa Catarina Fiquei com uma preguiça e comecei a gravar ali, daí tive que parar ali na guarita Carimbar nota e errou ali confusão, agora estamos quase chegando ali, daqui uns 800 metros Nós chegamos ali, poitivo, ah, cestou né pai, cestou e nós começou de madruga hoje Desde o livro, o carregamento era pras 4 horas, mas 3 e... 3 e 40 nós estávamos saindo de lado Da bodega lá, carregadinha, poitivo, agora estamos indo no Tapetão Caipira aí Estado de Santa Catarina ali, para despejar o povo e voltar a carregar mais uma, positivo Eu vou dando prolongue aqui no Tapetão Caipira da Capipuca e eu mostro mais Na verdade eu não quis começar a gravar, porque sabe como é de noite, é escuro né E daí essa janela do motor aqui não está abrindo e rolha e confusão Ah, na varta ali, se tiverem ali parados os caminhões da TR, Joana Racing ali Eu vou filmar para vocês ali, pensem nos carros top ali, ali é top de acordo, poitivo E essa árvore no meio da estrada, macho, você está maluco Capipuca e nós vamos na sala, caindo já aqui no produtor, se vocês verem lá, aquele prédio laranja lá no fundo, é a famosa fábrica de bolacha da Paraty, poitivo Tempão está estranho hoje, esse vidro não abre, essa coisa louca Lá é a famosa fábrica de bolacha da Paraty Rapaz, quando vem para São Lourenço aqui, me dá uma vontade de comer uma bolacha Me dá uma vontade de comer uma bolacha Porque, ô cidade cheirosa viu Meu Deus do céu, carculha, tem duas fábricas de bolacha aí Agora quando está, ó, dá para sentir o cheiro aqui, ó, é que nós está longe A hora que eu cheguei aqui na cidade, que era 4 e 20 4 e meia, por aí, parei lá, carimbar a nota, você está maluco Mas pensa num cheirinho de bolacha arexada De biscoito, né, meu amigo Charlie Brown Ai ai, estamos aí nos tarde, São Lourenço de Catarina Os barriga merda Eu estou cansado, eu estou com sono, agora 6 e 10 horário de Brasília Na verdade, 6 e 5, porque esse relógio está adiantado em 5 minutos Ai ai, vamos acelerar, vamos carregar mais uma ali Passar, ver se eu acho os carrão da Joana Racing ali Para mostrar para vocês, porque o caminhão sabe a top da peste, viu E eu vou aqui, me vou aqui, botando o carrinho para correr no Tapetão Caipira ali Loguinho pegar o Tapetão Preto Tinha um buraco, parece aqui, não sei se era só a impressão Chegando ali já, aqui na cidade, ali naquelas casinhas Já é a cidade, quer dizer, esse interior linha costa aqui é pertinho Pegar um quilômetro e pouquinho aí só de chão Ali já é a Berere A Berere não, já é o bairro aí O asfáltico E aí só motivo de acelerar, portinho E logo de tarde, carregar ali para o Tardo Boa Esperança no Sudoeste Ali pertinho do Tardo Cruzeiro de Iguaçu E daí a semana está encerrada, eu acho Se amanhã, sabadeira, não sair carga, né Tá bom, então O que me voa aqui daqui a pouco não é vorta ali Se eu achar os carros ali encostados de novo Deve estar encostados, porque hoje é sexta-feira, né Desta-feira não é dia de carregar para viajar Ah, pois não, né Carregar de tarde para amanhã, sábado e domingo Vou botar quente nos federal ali Oi, tio meu povo, daqui a pipoca Pô, convorto de novo com vocês, com mais margens Vou acelerar Uma das carretas já saiu Estava encostado aqui um Scania prata Desses novos, já saiu A Fé tem ido carregar Aqui está a Scania deles, aqui ó No Truque, ó Esculachando A outra azul ali, ó Não, é só caro top, né Só caro modelo, ó É um mais feinho que o outro Esse novo FHzão rosa, roxo aí, ó Você está maluco, né, cara Olha que coisinha mais linda, cara Mas tinha mais dois ali encostados Já saíram Já saíram daí E tem mais fora o Os dois bitruques, costeleiros bitruques Na câmera fria que eles têm também E também são top da balada Ah, a primeira vez que eu subi pro Tardo Maceió Eu me encontrei Me encontrei com o tal de Nene Que trabalhava no Scania Branco Nem vi se estava ali encostado Talvez estava Lá no Scania Branco Mas foi do Ali da Bahia, ali Até o Tardo da divisa Lá no posto Lá Maceió, lá Nós dois estávamos indo pro Tardo Arapiraca, ali Nós se encontremos ali Subimos junto, ali Paremos no posto Pau de Vela E Que coisarada, ali Ele que me ensinou o caminho Lá, a primeira vez que eu fui Lá pra cima Vem pro Cujoando, ali Só tinha uns dois, três carros, ali Agora o bichão cresceu Só carro top Só carro Fila Puxo tudo aí no Tardo Bular É um posto na bolacha E agora eu vou acelerar aqui Passando o viado adulto Aqui é outra fabricazinha de bolacha E macarrão E coisarada E eu vou acelerando aqui Põe tchiu Daqui é a pipoca Tem mais imagens Aqui No canal do China O seu canal de vídeos aleatórios Sei lá Ah, toma E eu vou acelerar aqui A pista da esquerda Pedal da direita Correndo sentado Com o joelho dobrado Vito ferrado Pra não apagar o baseado Não descabelar o penteado Motor de par Com Deus E bem com a vida Com o arão Correspondendo Tá bom Subindo aqui A serrinha do Tardo Do Chopim Chegando já aqui na Tardo Capitão da Fofoca CVV É show Mas daqui a pipoca Enche de novo Mini cachorra Tem que desplencar Pro rumo lá do Tardo Tudo com esperança Poitivo E nós vai que vai Botando boneco aqui Botando gostosinho Botando na pegada Naquele pique Tá bom Vamos que vamos aí galera Cestou e cestou Cestou com essa De sem salário Ah não Não é assim Ai Papai Bora que bora Botar o carro Pra correr Vou levantar cedo Vamos trabalhar E vamos que Vamos desanimar Não vou ter Vou desanimar Pros homens De jeito nenhum Tá bom Chega lá Eu filmo mal Um pouco vocês Acho que vou mudar Um grau nas rodas Não sei Tô com preguiça Mas no mesmo tempo Tô com vontade Tá bom Tiba tchau Não vai não baça o pau Já rapaziada Tamo aqui em Manfrinópolis É Sabadão Hoje um bicho morto A outra Falei que a chegar lá Era um talento Nas rodas Coisarada Mas daí cheguei lá Era oito e meia Lá Aí eu ia carregar Só meio dia Adiantaram Saí de lá Dez horas No incubatório Acelerei lá Pro Boa Esperança Daí nem Nem gravei mais nada E coisarada E hoje me arrumaram Uma viagem Uma bênção Na viagem Pense na cargona Galera Mostrar a foto Aí pra vocês 1900 pintinho 19 cachos Morei uma hora e meia Pra vir de coronel Tô aqui no Produtor E 10 minutos 10 minutos pra descarregar 10 minutos pra manobrar Encostar Abre a porta Jogar no chão E sair Outro caminhão Da outra empresa Já tinha trazido 28 mil E lá vai pedradas Mas é pra acabar Mas é pra acabar Mas é pra viajar A dona Desce Agora é 10 e 20 Já tô Sertando Aqui Ah Chegar meio dia Em casa Uma hora Tá louco A esquinada Temos que trabalhar Não é pesado Vamos acelerar o carro Agora Em busca Do coronel E vida Vamos aproveitar O resto do sábado E o fim de semana Só na boa Positivo Galera Positivo Vamos arrochar O carro aqui No tapetão Caipira Daqui a pouco Já pegamos O tapetão Preto Ali E aceleramos O carro Camba A gente veio dobrado Ah não Correndo Sentado Cujo aí dobrado Só um pouquinho Aí Pra ter dado Que eu tô com uma vontade De espirrar Ai Gatinho Não Não é assim Que espirra Cara Não sei o que tá acontecendo Com esse meu celular Sabe Ele tá sendo Meio embaçado Essa tela A tela da câmera A câmera Sei lá Meio embaçado Tá embaçado Pra gravar Semana passada Eu tinha vindo aqui Nesse meu Meu produtor Tem três aviados Tinha trazido Pra dois e três Daí hoje Trouxe 19 caixinhas Só pra um Produtor Nem sabia Pra ter noção Cheguei ali Dei uma buzinadinha Ele apareceu Mas ué Já chegou Os bichos Falei não Eu trouxe mal Um pouquinho Pro senhor E Tá louco O caminhão Da outra empresa Saiu agora Daqui Falei não Mas tem mais 1900 pintos Aí Mas nem sabia A empresa Nem me avisou Que avinhou Mais um pouco Falei mas aí Me ajudia o coração Né A pessoa Se o cara Sai ali Vai pra algum lugar Chego ali Não tem ninguém Não tava pegando Tinha ali também Não ia ter o que Fazendo Não ia ter o que fazendo Né Cheita doido Mas que nada Vamos arrochar o carro Aqui Em busca ali Do CVV Videozinho curto Aí E tal Pá Mas só pra vocês Não ficarem Sem Sem conteúdo Sem vídeo Vamos tentar Crescer Esse canalzinho Aí De meia tigela Né Mas Vamos que vamos Então rapaziada Ali já tá O tapetão preto Eu já vou cair ali Vou botar quente Nos federais Tá bom Então meu povo Vai ficando por cá Esse vídeo aí Ó Ai 60 anos De Scania Aqui você encontra Carrão Viu Que é a rota aí Que os caras Usam pro Paranaguá Aí Então Aqui Tem uns Uns carros Top Aí Os bitreco E less E nove eixos E Roleixos E confusão E caras do Paraguai Que nem esse daí Ó Esse é do Paraguai Viu Paris Guay É a cidade Vamos esperar Marquilar Não vamos Ficar na frente Porque as vezes É grande né Só que eu tava falando Rapaziada Aí também Aviar Mas não sei De onde Que é Essa da Vibra Tem lá no fundo Da Vibra Aqui Acho que nem é Tá bom Então Espero que tenham gostado Do vídeo Ombi Caçamba E não LS Leu Ah Ombi Trem Caçamba Um bitrem Caçamba Um bitrem Caramba Tá bom Então meu povo Eu vou botar Quente aqui Nos federais Agora Espero que tenham gostado Do vídeo Meu sem mel Como de costume Esses meus vídeos Mas é isso aí Ali é porco Ali é chancho Tá bom Então meu povo Baita abraço Para os senhores Tá bom Baita na outra semana Com Deus e com os anjos Aquela proteção Mais do que divina E tudo Tudo de bom Um abraço Beijo E até semana que vem Tchau Obrigada Tchau